O Senhor está convosco O Senhor está convosco Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão E aqui está quem é maior do que Salomão No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas E aqui está quem é maior do que Jonas Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs A mensagem que nós podemos tirar desse Evangelho É ouvirmos e vermos no nosso tempo O sinal da graça e do amor de Deus Muitos homens e mulheres buscam sinais para acreditar e crer na presença e no amor de Deus E sinal maior que nós temos é o seu amor Olhando para a cruz e vendo o sacrifício que ele fez por nós Por isso não devemos buscar sinal Mas viver no nosso dia a dia A graça e o amor do nosso Deus Que se doa generosamente por nós Cada instante da nossa vida Vamos nesse instante Recebermos a bênção de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sobre nós e permaneça para sempre A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém